Música Vamos fazer agora um breve comparativo do Mi A1 e o Mi 5X Dois smartphones da Xiaomi, que são extremamente semelhantes Especialmente nas configurações internas No qual a diferença principal deles está no software Enquanto um leva o Android puro e o outro leva o Android com modificações A gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre esses dois smartphones neste vídeo Então enquanto isso, já vai deixando aquele like aí pra fortalecer e pra me dar aquela força E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui com o Mi A1 Um belo smartphone na cor dourada, como vocês podem ver A câmera não está focando, ficou agora E o Mi 5X, que é esse aqui, o preto Que vem rodando o Android com modificações Na verdade é a Mi UI, né? Que é a interface de usuário É baseada no Android Que é feita pela Xiaomi A Mi UI na versão 9.2, alguma coisa Já o Mi A1 vem com o Android sem modificações Ou seja, o Android puro Então muita gente deve estar em dúvida sobre qual desses smartphones comprar Antes de mais nada, pessoal Quero deixar destacado aqui que Em cada um aqui há uma vantagem Primeiro, a desvantagem do Mi A1 aqui no quesito hardware Ou no quesito software É porque ele vem com uma modificação, né? Que é uma interface de usuário da Xiaomi Tem muitos recursos extras Isso é muito bom, né? Para quem quer um Android modificado Com recursos já implementados nativamente Isso é muito bom No entanto, esse aqui, o Mi 5X Que tem as mesmas configurações de hardware do Mi A1 Ele tem a versão chinesa apenas Não tem a versão global Ou a versão internacional Ou seja, aquela versão da MIUI Construída, desenvolvida Para qualquer tipo de usuário Em qualquer parte do mundo Então essa aqui é chinesa Vem com muitos aplicativos desnecessários Aqueles aplicativos que tem no nome ali Tudo em chinês Que você não vai entender Inclusive só tem inglês e chinês E você não vai encontrar no seu idioma Provavelmente no português Não vai encontrar E a única forma de você fazer essa modificação Instala uma ROM com todos os idiomas É desbloqueando o bootloader do smartphone O que perde a segurança do aparelho Ou seja, a MIUI é muito conhecida Por ter um sistema de segurança muito eficaz Que é muito semelhante ao do iPhone Se alguém roubou seu smartphone Você consegue recuperar Porque tem um sistema fila da mãe Que encontra esse aparelho em qualquer canto A pessoa que encontrou seu smartphone Ou que roubou seu smartphone Não vai conseguir recuperar o smartphone Ou seja, mesmo se ele instalar uma ROM Ainda assim, quando ele fizer as primeiras configurações Vai aparecer lá Esse smartphone está bloqueado Coloque a conta de quem era o dono desse smartphone Porque você não é o dono, seu sacan Aí aparece essa mensagem lá É lindo demais Porque imagina o cara rouba seu celular Vai fazer as modificações lá Para tentar usar E na hora aparece essa mensagem lá E fica bloqueado E só você que tem a conta Que tem a senha da conta Da MIUI É que pode desbloquear o smartphone Isso é muito bom No Mi A1, por exemplo Não vai ter isso Então o Mi 5X tem essa desvantagem Porque não tem uma ROM global Você não pode comprar o smartphone lá da China já Com a versão global Ou a versão internacional Você vai ter que comprar Desbloquear o bootloader Instalar a ROM É um processo que eu não recomendo Para nenhum cara que é leigo no assunto Você que já é experto E para você é de boa Mas para a galera que é leigo Não recomendo fazer isso Aí eu já recomendaria o Mi A1 Que vem com Android sem modificações Android sem muita frescura E com todos os idiomas disponíveis Não é feito para usar apenas na China O que é muito legal Basicamente essas são as principais diferenças Entre um e outro Agora no quesito hardware Você não vai encontrar absolutamente Nenhuma diferença entre um e outro Exibição de imagens Qualidade do display Qualidade das fotografias Qualidade das capturas de imagens Em modo vídeo Capturas de imagens na câmera frontal Então não há nenhuma diferença Porque por dentro São exatamente os mesmos smartphones Só foi modificado realmente A versão do sistema operacional Android puro com a MIUI Eu particularmente gosto mais da MIUI Porque tem muitos recursos interessantes Que são implementados nativamente Eu não gosto de comprar Por exemplo um smartphone com Android puro E ter que ficar instalando um cara de aplicativos De terceiro para ter determinadas funções Eu gosto que já tenha nativamente isso Para mim é a minha opção Já para você eu não sei Mas essa é a minha recomendação Não tem muito o que falar desses smartphones Porque são exatamente os mesmos smartphones Então está aí as configurações desses smartphones Uma tela IPS de 5.5 polegadas Full HD Processador Snapdragon 625 de 2.0 GHz É um CPU octa-core E a GPU gráfica né Que é 506 Armazenamento interno de 64 GB Com 4 GB de memória RAM Ambos os aparelhos tem versões também Com 3 GB de RAM E 32 GB de armazenamento Que bareteia um pouco mais o aparelho Mas eu recomendo comprar a versão de 64 GB Porque são apenas alguns dólares Ou alguns reais a mais Então vale a pena realmente comprar A versão de 64 GB As demais configurações de câmeras Tem dois sensores na câmera traseira de 12 MP Um com abertura 2.0 E a outra unidade também de 12 MP Com abertura 2.6 Esse conjunto de câmeras aí Vai trabalhar para capturar fotos No modo retrato Que é muito interessante Fiz algumas capturas E já vou passando aí Para vocês verem A câmera frontal de ambos os smartphones É de 5 MP A bateria tem a capacidade de 3080 mAh O acabamento A construção dos smartphones Em metal né Ou seja de alumínio Outro detalhe também né Que externamente né Como vocês podem ver A construção é exatamente a mesma Vocês podem ver daí E não há nenhuma diferença Entre um e outro A não ser na cor né Ambos estão disponíveis Nas mesmas cores Você vai encontrar na cor dourada Tanto o Mi A1 Quanto o Mi 5X Vai encontrar na cor Preto Acho que é um preto fosco Também nas duas versões Basicamente são os dois aparelhos Disponibilizados Com duas versões Do sistema operacional né A MIUI e o Android puro O Mi A1 já está com o Android 8.0 O Android Oreo O que é muito interessante Tem alguns recursos a mais Mas para mim não faz grande diferença O Android 7.1.2 por exemplo Para o Android 8.0 Tem alguns recursos a mais Mas não são recursos tão úteis Assim que você vai sentir diferença Se você estiver utilizando o Android 7.0 Ou 7.1 ou 7.2 O legal é que o Mi A1 Por ter o Android puro O Android sem modificações E também fazer parte do Android One Ele tem promessa de receber As grandes atualizações do sistema Em primeira mão Quer dizer Ele pode receber as duas primeiras Grandes atualizações Em primeira mão Porque daqui a dois anos Por exemplo Esse aparelho provavelmente Não vai ter mais suporte Então provavelmente Não irá receber novas atualizações Então ele já recebeu aqui O Android Oreo Porque ele foi lançado No Android 7.0 Já recebeu o Android Oreo E no máximo Ele vai receber aqui O Android 9 E posteriormente Quem sabe Algumas atualizações De segurança Aquelas atualizações Que não tem nenhuma modificação Não implementa nenhuma novidade E são apenas Atualizações de segurança Para prolongar A segurança do smartphone Então é isso pessoal Os dois aparelhos também Como eu disse São os mesmos aparelhos Só mudam o sistema operacional Ambos os aparelhos Estão praticamente No mesmo preço Você pode encontrar Por cerca de R$ 700 Na loja Gearbest Que inclusive foi a loja Que nos forneceu Esses dois smartphones Vou deixar até o link De compra aqui Na descrição do vídeo Então você pode encontrar Por cerca de R$ 700 A versão de 64 GB De armazenamento Com 4 GB de memória RAM Pessoal Vou ficando por aqui Não esquece do like Para ajudar Um abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima